A calçada é o palco. O povo que passa na rua, o público. O Uneveri trocou o traje social pela camiseta, jeans e tênis. A caixa de som espalha os acordes do violino pela manhã agitada da nossa capital. E é desse jeito que o músico com formação erudita ganha a vida neste momento de crise. Entre os carros, levando arte e leveza para as pessoas em tempos complicados como este. Toquei como músico profissional na Orquestra Sinfone de Goiânia, na Orquestra Filarmônica também por um tempo. E dei aula no Gustavo Ritter, no Basileu França e depois comecei a atuar como maestro. Ele sempre viveu da música, mas com a paralisação das atividades por conta da pandemia, o Uneveri ficou sem trabalho. Foi aí que ele decidiu usar aquele velho ditado, o artista vai onde o povo está. Então ele decidiu tocar em feiras de Goiânia. Só que as medidas mais restritivas ainda também proibiram as feiras. Foi aí que ele veio para o asfalto, tocar ao ar livre. Passei a observar onde tinha gente. E aí o pessoal não parou de andar de carro e falou, vou para a rua, vou tocar no sinaleiro. Num destes dias de luta e música, um público especial viu o trabalho e gostou. As meninas me aplaudiram, dançaram junto com a música e eu fiquei super feliz. Ele pegou meu cartão e falou, olha, eu vou postar seu vídeo no Instagram. Eu tenho bastante seguidores. Falei, então tá bom. Era o cantor Arnaldo, da dupla Diego e Arnaldo. Ele gostou demais do trabalho do músico. Resultado, o violinista acabou até convidado para participar da gravação do DVD dos artistas. Tem uma música que precisa de violino. E nós não estamos achando violino e eu queria encontrar aquele menino que eu encontrei no sinaleiro. Ele é um cara trabalhador. Se for coisa de Deus, na hora que a gente estiver voltando para o estúdio, nós vamos encontrar ele. E aí ele virou aqui nessa esquina e me encontrou aqui trabalhando. Me convidou, eu aceitei na hora. Nós gravamos uma música com o Rio Negro e Solimões. E vai ser um grande sucesso. Logo, logo vai ser lançado aí. A história do rapaz inspira. O produtor musical Gêner Melo, que produz grandes artistas do meio sertanejo, também se rendeu a coragem e talento do rapaz. Eu acho incrível o lance de você juntar a música clássica com a nossa música popular. Então seja muito bem-vindo aqui à LKS. E para eles vamos mostrar um pouquinho do talento do homem, né? Bora? Bora, bora. Segura, velho! O povo gosta. Excelente trabalho, merece um apoio. Animo o pessoal, né? Que está bem triste aí com essa situação toda que estamos vivendo. Mas tem gente ruim também, como em todo lugar, né? A pessoa quis me assustar, ela acelerou o carro para cima de mim. No que ela acelerou, eu assustei e corri para o meio fio, para não ser atropelado. O meu arco do violino, que custa aproximadamente R$ 1.500, ele escapou da minha mão e caiu de ponta. E veio a explodir a ponta e quebrou. E como não está fácil para ninguém, o artista foi levar a própria arte para o maior fronte de batalha do momento. O hospital. Olha só o Néveri tocando para os pacientes e trabalhadores do Agamapa, em Aparecida. E assim ele segue, cheio de sonhos, aguardando chegar o tempo em que vai poder juntar a orquestra, como nessa recordação. Eu quero voltar a reger a orquestra, assim como eu trabalhava antes da pandemia, como maestro em projetos sociais. E também grandes orquestras, dar aulas, tocar violino, assim como eu estava. E não quero abandonar de forma alguma esse caminho que eu me encontrei aqui, que é tocar na rua também.